Se chegou a hora da sua participação aqui no Gazeta News, mande um vídeo de até um minutinho para o nosso WhatsApp com algum problema aí da sua região. A denúncia de hoje vem da Zona Norte de São Paulo. Olá, boa tarde. Uma árvore que está tombando é a reclamação de quem mora ali no parque Mandaqui. O José Eduardo de Oliveira foi quem nos mandou o vídeo. O problema desse IP é que ele está tombando. Se eu vou deixar a posição aqui, vocês vão ver que quando o caminhão de lixo tenta entrar na rua, ele entra, mas não passa desse IP mais. Ele ir até o final da rua, não consegue mais, por causa dessa inclinação. Ao lado aqui nós temos uma escola, uma quadra da escola, e eles notem que o cabo de telefonia aqui na árvore já está esticado. Se você também tiver um problema parecido com esse do José Eduardo, faça um vídeo e mande aqui para a gente. Se tiver qualquer dúvida, o passo a passo está no nosso site, mas o número você já conhece. É 11 aqui de São Paulo, 9161-6121. E não se esqueça de fazer a gravação com o celular na posição horizontal. Então acesse e participe. E a Prefeitura Regional Santana Tucuruvi disse que uma equipe iria ainda hoje no local para avaliar os riscos de queda da árvore. E que se for necessário, o serviço de poda pode entrar na programação de atividades da região em caráter de urgência.